Não está sendo fácil para Jair Bolsonaro, mesmo tendo gastado todo o seu capital político para promover a Copa América genocida aqui do Brasil e mesmo fazendo propaganda pessoal com dinheiro público para o SBT de Silvio Santos, seu amigão, Jair Bolsonaro está tomando um toco na audiência da Copa América. Mesmo com tudo isso, a audiência dessa edição é a menor de todos os tempos e olha que o pessoal está em casa guardado, pronto para assistir. Você deve imaginar que está acontecendo por causa do ódio, do ranço, da sensação de injustiça que consome os brasileiros nesse momento. Muitos dos nossos seguidores disseram que não vão assistir só para dar um toco nesse vagabundo que ocupa a cadeira do Palácio do Planalto. Ele chegou a postar nas suas redes sociais uma foto fazendo propaganda em todas as suas redes sociais. Inclusive deixou vazar esse Sky Gato aqui embaixo. Tem que estar com coisa errada, se não tiver um trem errado não é ele. Está aí apontando para o logo do SBT e incitando as pessoas a assistir esta porcaria de canal nesta porcaria de Copa Genocida. Eu vou trazer para você a matéria que mostra que esta Copa tem a menor audiência de todas, mas antes se você está me conhecendo agora, meu nome é Rony Teles e todos os dias nos combatemos essa onda de culto à ignorância que chegou até a presidência da República. Você quer ajudar nesse trabalho? Se inscreve no canal, é totalmente de graça. Quer ajudar ainda mais? Senta o dedo lá que também é de graça. Comenta e compartilha com seus amigos este trabalho que a gente faz aqui chegando aos 400 mil guerreiros neste front de ano de batalha contra o obscurantismo. Vem dar uma olhadinha na matéria aqui comigo. Copa América no SBT tem o menor público da história e a audiência ainda assim perdeu para a Rede Globo. E lembra você mais uma vez, o povo está em casa prontinho para assistir. Nem mesmo a seleção brasileira foi capaz de tirar a Globo da liderança. A vitória de 3 a 0 do Brasil diante de uma enfraquecida Venezuela fez com que a Amarelinha tivesse a sua partida com o menor público em toda a história da Copa América. Na Grande São Paulo, a região usada como referência para o mercado publicitário, o primeiro jogo do torneio foi assistido por pouco mais de 2 milhões e 793 mil pessoas. Até então, a Lanterninha era um confronto de 2016 contra o Equador, assistido por 3 milhões e 956 mil pessoas. O recorde anterior também era de um Brasil versus Venezuela em 2011, visto por 1 milhão e 164 mil 720 domicílios na Metrópolis. Ambos foram exibidos na época pela Rede Globo. De acordo com os dados prévios, enquanto a bola rolava em o Brasil versus Venezuela, o SBT alcançou em média 13,6 pontos com um pico de 15,8 às 7h51 da noite e foi sintonizado por 22 em cada 100 TVs digitais ligadas na principal metrópole do país. Apesar de ter permanecido em segundo lugar durante todos os minutos, a partida da seleção brasileira fez a crescer 55% apenas em uma semana. No domingo anterior, a emissora de Silvio Santos marcou o médio de 8,8 pontos entre 6 da tarde e 7 e 54, com uma exibição do programa Eliana e do game show Roda a Roda. A Globo, mesmo enfraquecida com a ausência do Faustão, permaneceu na liderança de audiência durante a faixa horária. Durante a partida disputada no estádio Mané Garrincha, o domingão de Thiago Leifert cravou 16,4 pontos e teve um pico de 18,6 pontos às 7h52 da noite. Ao todo, cerca de 575.055 pessoas separaram a programação habitual da emissora da partida transmitida pelo SBT. Em terceiro lugar, ficou a Record com 7,4 pontos no Ibope. Levando em consideração também o pré e o pós-jogo da rival, a vitória da Rede Globo foi mais acachapante. Entre 5,36 e 7,59 da tarde, a emissora teve 17 pontos contra 12 pontos da transição comandada por Théo José no SBT. Mais uma vez, a Record garantiu o terceiro lugar com 7,2 pontos seguida pela TV Cultura com 1,2 pontos e pela Band com um ponto na quinta posição. Na Grande São Paulo, cada ponto de audiência representa a sintonia de 76.555 domicílios e 205.377 pessoas na perspectiva da emissora. E é isso. O objetivo de Bolsonaro, de ajudar o Silvio Santos, acabou sendo atingido. E isso é horrível, com dinheiro público fomentando o crescimento individual e selecionado de uma televisão que não é a melhor e o critério é apenas puxar saco para o governo. Tudo bem, esse objetivo foi alcançado, teve o crescimento de audiência, estão botando dinheiro no bolso. O importante, mas também houve grande derrota. Essa fraquíssima audiência mostra que a força de Bolsonaro no Brasil não significa tanto e que os brasileiros estão dispostos a não assistirem a sua paixão principal, o futebol, para darem uma lição a Bolsonaro. O ranço pela camisa verde e amarela, a camisa amarelinha, o ranço pelo Silvio Santos, o ranço pelo Bolsonaro, fez com que as pessoas viessem até mesmo aqui para o canal do YouTube e largassem essa porcaria deste futebol, neste caso maligno, de mão. Beleza? Se você pensa diferente, deixa aí sua opinião, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. A gente se vê mais tarde. Um abraço. Fui.